Glória! Glória a Deus! Calvário que levantamos nosso reino salvador Oh, revelação de amor O mistério é o tanto mundo Deus em Cristo revelou Oh, revelação de amor Calvário, calvário Oh, grande amor Calvário, calvário Oh, revelação de amor Deus amou a esse mundo e seu fim ofereceu Oh, revelação de amor O Senhor da cruz correndo de nós se compadeceu Oh, revelação de amor Calvário, calvário Oh, grande amor Oh, calvário Oh, revelação de amor Oh, revelação de amor Deus o Senhor da cruz correndo de nós se compadeceu Oh, grande amor Deus o Senhor da cruz correndo de nós se compadeceu Deus o Senhor da cruz correndo de nós se compadeceu Deus o Senhor da cruz correndo de nós se compadeceu Deus o Senhor da cruz correndo de nós se compadeceu Deus o Senhor da cruz correndo de nós se compadeceu Deus o Senhor da cruz correndo de nós se compadeceu